E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha do Matemática Fácil. Hoje a aula será sobre propriedades das potências. Essa é uma aulinha para a sexta série do ensino fundamental. Se vocês gostarem dessa aula, clique lá em gostei. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula! Antes de começar essa aula de propriedades das potências, eu vou falar uma coisa sobre o novo símbolo que nós vamos usar para a multiplicação. Desde a primeira até a quinta, já entrando um pouco na sexta série, nós usávamos o símbolo X. Nós não vamos usar mais, porque o X vai ser usado para outra coisa dentro da matemática, que vocês vão ver mais adiante. Então, no lugar do X, nós vamos usar o ponto para expressar a multiplicação. Inclusive, na aulinha passada, nós já usamos o ponto. E eu esqueci de informar isso aí para vocês. Então, a partir de agora, para representar a multiplicação, nós vamos usar o ponto. Exemplo, ao invés de escrevermos 3 vezes 2 com o X, nós vamos escrever 3 vezes 2 com o ponto. Agora sim, nós vamos entrar nas propriedades das potências. Nós vimos algumas na aulinha passada, mas agora a gente vai ver algumas mais importantes, que vocês vão usar bastante para fazer os cálculos de potência. soma de expoentes. Então, aqui eu tenho 6² vezes... Melhor, isso é 6². 6 elevado a 2, que nós também falamos 6², vezes 6³, que é o 3. Igual a 6 vezes 6. 6², 6 vezes 6. 6 vezes 6, vezes 6, vezes 6, que é o 6³. 6 vezes 6 vai dar 36, vezes 6 vezes 6, vezes 6, dá 216. 36 vezes 216 é igual a 7.776. Quando as bases são iguais, aqui no caso nós temos duas bases iguais a 6, as duas bases são iguais, nós simplesmente somamos os expoentes. Então, aqui as bases são iguais. Mantemos a base 6 e somamos os expoentes. Continua 6, vai ser elevado a 2 mais 3, que é igual a 5. Então, 6² vezes 6³ é igual a 6 elevado a 5, que é igual a 7.776, que é exatamente o resultado do último exercício que fizemos na aula passada. Aqui, agora, nós vamos fazer a subtração de expoentes. Vamos, então, resolver a seguinte potência. 5 elevado ao cubo, dividido por 5² é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que é 5³, dividido por 5 vezes 5, que é 5². 5 vezes 5 vezes 5 dá 125, dividido por 25 dá 5. Quando nós temos duas bases iguais e se subtraindo, nós simplesmente mantemos a base e subtraímos os expoentes. Então, mesmo a base, na subtração, mantemos a base... Na subtração não, na divisão, né? Mantemos a base e subtraímos os expoentes. Então, 5³ dividido por 5² é igual a 5 elevado a 3 menos 2, que é igual a 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é igual a 5. Que é o mesmo resultado que nós achamos aqui. Agora, a multiplicação de expoentes, nós vamos resolver essa potência aqui. Nós temos 2³ elevado a 1³. Então, 2³ é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, né? Essa multiplicação está elevada a 1³, então, deu 8, vai ficar elevado a 1³. 8 elevado a 1³ é igual a 512. Quando temos uma potência de potência, nós multiplicamos os expoentes. Então, 2³ elevado a 1³ é igual... Nós mantemos a base 2, né? E multiplicamos os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 3, que é igual a 2¹, que também é igual a 512. Então, essa representação aqui é igual a 512. Basta multiplicarmos os expoentes e mantermos a base. Aqui outros exemplos, né? Aqui nós estamos multiplicando as bases, e as duas são iguais, então, nós mantemos a base e somamos os expoentes. vai dar 4 elevado a 1 mais 4, que é igual a 4 na 5, que é igual a 1024. Então, 4 vezes 4 na 4ª é igual a 1024. Aqui nós temos uma divisão de duas bases iguais, né? Então, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. 9 na 4ª dividido por 9² é igual a 9 elevado a 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Então, fica 9 elevado ao quadrado, que é igual a 81. Agora, vamos encerrar a nossa aulinha, resolvendo essa potência de potência. 3 ao quadrado elevado ao quadrado. Eu vou resolver junto com vocês. 3 ao quadrado ao quadrado, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 3 elevado a 2 vezes 2, que é igual a 3 elevado a 4ª. 3 elevado a 4ª é igual a 81, né? 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Vai dar 81. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.